Bem-vindos a mais um Chapéu do Précio Relâmpago. No episódio de hoje eu apresento Marino da Sonhadora, do Carlos Eduardo Ribeiro Jr. e do Federico Aquino. Essa revista foi lançada pelo Catarse, eu conheci ela pelo Catarse, e tem uma proposta de trazer, de ser a primeira, na verdade, é uma história completa, mas ser a primeira de uma coleção maior, todas se passando no Rio São Francisco. Aqui o mapa do Rio São Francisco. E vamos acompanhar justamente um canoeiro nessa primeira história. Bem interessante a proposta, ela me conquistou logo que eu vi o descritivo lá no Catarse. Aqui a gente tem a revista, ela abre com um texto mais reflexivo sobre o tempo, sobre os momentos e a função do Rio nessa região do Baixo São Francisco, a função do Baixo São Francisco para os estados que são banhados como Alagoas, Sergipe e até a Bahia. Como que funciona essa dinâmica até que a gente começa e entra na história. Bem, na revista a gente vai acompanhar, principalmente, Marino, com um canoeiro bastante mulherengo, que aceita um trabalho bastante estranho também, de pegar uma carga que fica, uma carga suspeita na foz do Velho Chico, na foz do Rio São Francisco na década de 40, início da década de 40, acho que é 1942, alguma coisa assim. Logo a gente descobre o envolvimento de nazistas, que tinham como objetivo criar um porto seguro no coração do Brasil. É um plot que vai se inspirar em algumas teorias, algumas teorias conspiratórias e algumas teorias que não são tão conspiratórias assim, já que a gente sabe como vários nazistas fugiram para a América, inclusive para o Brasil. Então existiam planos, planos de contingência, por assim dizer. A narrativa é interessante, ela mistura elementos reais com incursões, tanto dos aliados, quanto dos nazistas, no país, no Brasil, com seus aviões submarinos, que se aproximam da costa. Mas a intensa regionalização das falas, em conjunto com o excesso, existe muito texto, e esses textos são todos, a forma da fala, ela tem muitos elementos regionais, muitas gírias, que acaba, na verdade, tornando uma leitura mais lenta, uma leitura que exige uma atenção maior, porque nem tudo a gente acaba entendendo o que está acontecendo, deixa a leitura, de certa forma, cansativa. Essa verborragia, no sentido de ter muitas falas, muitos diálogos, alguns nem sempre necessários. Não depõe contra a obra, mas torna a história, a leitura, um pouco mais lenta. O predomínio de enquadramentos que se apertam uns sobre os outros, como a gente vê nessas duas páginas, também acaba contribuindo para ser mais... para demorar mais, para ter um tempo de leitura mais lento. Acredito que poderia se resumir esses quadros, dar mais espaço, dar mais dinamismo para os acontecimentos, para as cenas. Quando elas são abertas aqui, como desse hidroavião, elas são realmente sensacionais. E aí, justamente, quando os quadros ganham esse espaço, a arte se sobressai. tem uma beleza realista de proporções clássicas dos personagens, dos contextos que são apresentados, mas eles são... e aí, alguns momentos pontuais de ação, que a história se destaca. Aqui, deixa eu ver se eu encontro um momento mais... um momento mais de ação. Acho que aqui tem um quadro bem interessante, que distoa um pouco do que acontece, que é mais... é num sentido mais metafórico, do cara pensando o que vai acontecer no futuro. Enfim, a revista ainda tem uma introdução interessante, como eu tinha dito, que é esse... Essas Ações do Rio. É um texto que traça o histórico da época, mas é uma linguagem coloquial e um tanto quanto romanceada, quase que um poema em forma de... em forma de narração. como se uma pessoa estivesse contando a história pra gente, né? A gente tá sentado com alguém, ela que tá contando a história. Mas existe uma coisa estranha, porque o texto fica sem conclusão. Tem uma palavra, inclusive, aqui no final, que tá ifenizada, né? Mesmo com escape, ifen, e não continua. Como se... uma frase nunca concluída, não sei se faltou alguma página, o que aconteceu na hora da diagramação, que se perdeu, mas teve esse problema, esse pequeno defeito, na hora de revisão, na verdade. Porém, o texto, ele tá bem escrito, como eu disse, é uma ideia mais coloquial de leitura. Enfim, esse foi Marino da Sonhadora, ele tem uma proposta bem interessante, tem uma arte sensacional, quando ela se propõe, quando ela se abre, quando ela se permite se tomar a página, mas eu pontuo esses incômodos que eu tive com o tipo de linguagem, que é muito texto, e textos com muitas gírias, com muitas coloquialidades locais, que me tornaram a leitura um pouco mais lenta. Enfim, esse foi Marino da Sonhadora, espero que vocês tenham gostado do vídeo, e procurem, entrem no Catarse, o projeto já acabou, mas pelo menos vocês vão conhecer um pouco mais, do descritivo, tem até um vídeo, comentando sobre o projeto. Enfim, vou ficando por aqui, até mais, e bons quadrinhos.